Música 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 Lourinho para a cadeia e que como é o momento que é o único líder do mundo que é o ataca o ataca o suco e defenda O único que me entrevam é nem o líder idoso de Cplp, líder ruma e as Nações Unidas que defende Lula. E justiça, afinal, a Rala Duny é Brasil, e o site é o Ciprisão, campanha da Presidente, 1 de janeiro de 2023, a Brasília, capitão, na inauguração da Presidente da Lei da Tão, agora da Lula. E o discurso da língua portuguesa, forte, bonito, emocional, com a nova situação mundial, com a nova situação de pobreza e do mundo. Maitia Fali, Presidente José Biden, Presidente dos Estados Unidos da América, e o discurso daquele dia, que gosta do discurso, não é? Tamba lá hoje, busca a confrontação com a China, e o discurso de que busca nessa relação América-Brasil, e quando ela ataca a China, minha tete, China ou o Brasil, nesse rival, concorrente, é normal. E concorrente, ela significa inimigo mortal. E, o discurso de que não é? Eu não é? Eu não estou contente, tem, mas preocupa-me até vezes o discurso, não é? Confrontação, os Américas, sempre ataca, critica a China. como se problemas em todo o mundo, a China não provoca. O problema em todo o mundo que a China não provoca, a China e a China concentram ali a economia e saem potência mundial. E a cooperação de a corraio em todo o Ásia, África, Europa e América Latina. O mundo precisa da cooperação, da economia para sair forte na fatiga. A China é uma economia mona, mas a América é uma economia mona, a América é uma economia mona. A China é uma economia mona, a América é uma economia mona. A China é economicamente forte na fatiga, a América, Estados Unidos e a América é uma economia forte na fatiga. A Europa é mais forte na fatiga. Ele cria estabilidade e prosperidade no mundo. A China é uma economia mona, e o discurso bravado. Eu queria ser secretário-geral da União, presidente da Assembleia Geral, presidente do Brasil e presidente americano José Bairão. Obrigado.